Enquanto nós vemos aí o mascote da Ponte Preta, né, a macaca pulando, né, e fazendo a festa, né, alguém pelo menos tem que curtir essa poça de água, né, alguém teria que fazer a festa e é claro que o mascote da Ponte Preta não ficaria de fora dessa e aí curtindo um pouquinho, né, desse clima de chuva, claro que são imagens recuperadas porque o gramado já secou bastante.